Oi gente, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui no canal e hoje é um vídeo que vocês estavam esperando muito. Eu só ia lançar ele amanhã, liberar pra vocês, porque foi uma correria que vocês não tem noção ainda, não parei. Mas, consegui finalizar, só vou ficar devendo o provador, que eu vou tentar fazer amanhã o provador pra vocês, de todas as peças que eu mostrei da parceria, das parcerias, tá? Aí amanhã eu posto o vídeo de provador, porque eu queria muito liberar logo o vídeo pra vocês ver quanta coisa linda aqui, sério, tá muito incrível o vídeo, gente, cada coisa aqui. Eu tô aqui besta até agora, em questão de preço, fornecedores muito bons. Então também já vou pedir pra você que não é inscrito, se inscreva no canal, já deixa o like que eu mereço, deixa o like aí, se inscreve no canal e não esquece, comenta aqui embaixo que isso ajuda muito. Então vamos lá pro vídeo, aproveita e gravei. Ficou bem bacana o vídeo, viu? Não percam não. Tchau. 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 Meninas, vamos logo pra esse primeiro fornecedor. Eu vou mostrar esse primeiro e aí já vou passar o contato pra vocês aqui, vou mostrar nessa cola ali, que fica mais fácil pra vocês pegarem, vocês tiram o print. Gente, porque, gente, olha como que tá lindo demais. Ela mandou novamente, ó, coleção nova dos conjuntinhos de moletom. Gente, dessa vez veio flanelado. Olha que lindo, o meu não era, mas esse é, ó. Flaneladozinho por dentro, na parte de baixo também. Olha só os detalhes. Gente, olha que perfeição, tá? Muito lindo, olha só o acabamento perfeito. Tem esse detalhe aqui na manga. Gente, e o preço? Deixa eu falar o preço pra vocês. Por apenas R$35,00. Só que, olha só, tá totalmente diferente. Tem brilhinhos, pedrinhas, na verdade. E olha só como que tá linda a estampa, gente. Tem pedrinhas, tá, gente? É de verdade a pedrinha. E, olha só, veio diferente também. Aquele outro da outra vez não tinha, mas esse aqui agora tem essa barrinha aqui, que regula, ó. Deixa mais apertadinho. Olha só que lindo, eu tô apaixonada. E aí é o conjunto com o shortinho também, moletom, com o bolsinho na frente, gente. Eu tenho o meu, amo. Olha que coisa mais linda. Meninas, olha só. Tirem print pra vocês mandar mensagem. Quem não conseguir pegar na descrição, nem no comentário, tira print aqui, ó. E aí vocês já fazem o pedido de vocês, pede catálogo. O fornecedor é esse aqui, é a marca Aless Femini, tá? Gente, uma parceria muito bacana que eu trouxe pra vocês. Preços excelentes, preço muito, muito bom. É aquele famoso barato, viu? E tem box no Moda Center em Santa Cruz, né? No setor laranja, rua, é box 101 e 103. E se vocês quiserem fazer o pedido do catálogo pelo WhatsApp, é esse aqui. Olha só. Então, vou deixar aqui, tirem print, mandem mensagem. E, gente, pedidos, ela vai ter já coleção nova na quinta-feira, tá bom? Tô chonada, minha gente, mas vamos pro próximo. Sim, todos que eu mostrar os conjuntinhos agora, vai mudar só as estampas. E estão todos desse fornecedor que eu acabei de falar, da marca Aless Femini, tá? Meninas, olha só esse aqui no vermelho, que lindo. Olha só, a estampa tá muito perfeita, gente, por apenas 35 reais. Conjuntinho de moletom, a coisa mais linda. Gente, olha só, mais um modelinho. Na verdade, é o mesmo modelo, só muda a estampa, olha só que lindo. Perfeito, amei esse. Esse detalhe aqui, ó, achei a coisa mais linda, olha só. Meninas, agora olha só. Gente, eu tô muito mega apaixonada por esse. Tô me segurando porque eu já quero outro, porque eu amo o meu que eu tenho. Mas esses aqui, gente, tá muito lindo. Olha que perfeito. E é pedrinhas mesmo aqui, tá? Olha que linda. As estampas estão perfeitas. Eu amei esse detalhe aqui, amei mesmo, achei bem moderno. E, gente, 35 reais com a fabricante. Lembrando que ela é fabricante, por isso que ela tem esse preço, gente. Eu trouxe muito aqui pra loja, vendeu todos. Ficou acho que dois só. E olha só, esses aqui com certeza vão sair muito rápido, porque são muito lindos. Gente, eu tô pirando, é um mais lindo que o outro. Olha esse cinza, minha gente, que coisa mais linda. Deixa eu mostrar detalhes aqui pra vocês. Olha só, gente, acabamento perfeito. Tecido muito bom. Ai, eu tô apaixonada, eu quero esse, gente. O que é que eu faço pra me segurar? Porque olha que lindo. Muito perfeito. Meninas, não percam o tempo. Vão logo adquirir o de vocês. Sério, tipo, já. Isso aqui vem demais. É muito lindo, é muito perfeito. E tem um preço muito, muito bom. Olha que lindo. Gente, como eu falei, pelo amor de Deus, não reparem em mim, não. Porque eu tô terrível, gente. Tô daquele jeito. É quem vê, como que é aquele ditado? Quem vê o close e não vê o corre, né? Quem vê close e não vê corre. Gente, deixa eu falar aqui. Olha só. Pra mim, veio só os conjuntinhos do moletom pra mostrar pra vocês que eu tô aqui até agora. Queixo caído. Lindos, perfeitos. Sério, por apenas R$35,00. Eu não me canso de falar isso, porque é inacreditável, gente. Tá tudo muito caro. E esse é um fornecedor que é ao contrário. É um fornecedor muito barato. Porque assim, as peças são muito baratas. Tem os conjuntinhos aqui que eu mostrei pra vocês. Mas ela tem muitas outras coisas. Tem vestido, que os vestidos são lindos. A partir de R$25,00. Tem blusa, tem t-shirt, tem cropped. Cropped a partir, acho que, de R$10,00. Então, gente, não percam tempo. Vão lá pedir o catálogo. Faço o pedido de vocês. Quem está iniciando, vocês sabem que eu sempre trago fornecedores aqui. Com preço e qualidade. E, tipo, esse é incrível. Então, todas as peças que eu mostrei foi do fornecedor Alice Femini. Agora vamos pra mais um fornecedor. Parceria aqui do canal. Olha só. Dreality é uma marca de jeans que, gente, eu era cliente. Era não, sou. Comprava bastante com eles. E agora somos parceiros, né? Novidade aqui pra vocês. Pra quem tanto pediu. Mari traz jeans. E, gente, parece que Deus escutou as preces de vocês e apareceu um fornecedor aqui de jeans. Sério. Entrega correio, excursão, transportadora. Então, vocês aí de todo o Brasil vão poder estar fazendo um pedido com eles. Eu vou mostrar aqui bem direitinho pra vocês tirar print do... Olha eu lendo aqui. Do... 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 Of! Ai, meu Deus. Do número. Pra vocês pedirem catálogo, tá certo? É... Eu vou ver aqui mais algumas informações pra passar pra vocês. Então, gente. Vamos lá. Olha só. Eles fazem correio, como eu falei, pra vocês. É... Pedido mínimo. 10 peças, podendo ser variadas, tamanhos e modelos, gente. Olha que coisa bacana quando você pode escolher o modelo que você quer. Acredito que a numeração também vocês podem escolher. Variadas, numeração e modelo, né? Gente, que coisa maravilhosa. É muito bom quando tem fornecido assim, gente. Principalmente pra quem tá começando. Porque, é... Normalmente os fornecedores só a grade completa. Então, se você gosta de um modelo, você tem que levar a grade completa do 34, às vezes, até o 44. Então, fica pesado. Você não consegue trazer variedade. E esse fornecedor aí tá dando essa super chance, né? E oportunidade pra gente que gosta e tem a necessidade de comprar também peças variadas. Pra ter uma variedade de tamanhos e modelos. Então, esse fornecedor é ideal. Já mostrei pra vocês. Vou mostrar agora o contato. Pra vocês entrarem em contato com ele. Pedir catálogo. E, gente, não falei. Mas, por favor, lembrem de falar que vieram do meu canal quando vocês entrarem em contato com os fornecedores. Isso me ajuda muito. É... Eu sempre tô buscando coisas aqui. Dicas, fornecedores pra ajudar vocês. Quem tá começando, quem tem loja. Então, me ajudem no like. Me ajudem na inscrição. Me ajudem quando for falar com o fornecedor que eu divulguei. É... Que veio do meu canal. Isso me fortalece muito. Fortalece a minha parceria com ele. Então, eu vou poder tá trazendo mais vezes as peças. Mostrando pra outras pessoas também. Né? Então, não esqueçam. Vamos lá. Gente, esse é o contato. Da Adriality. Que é o fornecedor dos jeans. Que eu vou mostrar pra vocês agora. Então, tem aqui, ó. Instagram. Facebook. Minha gente, eu tô tremendo. Porque hoje eu não parei. Peraí, deixa eu ver se eu consigo. Olha só. WhatsApp. Vocês tiram print, tá? Vocês tiram print e aí fica mais fácil. É... Esse fornecedor é do Toritama, né? Que fica perto de Santa Cruz, em Pernambuco. Tem aí três telefones pra vocês entrarem em contato. Vão seguir muito a loja no Instagram também. Pra vocês não perderem as novidades. Que com certeza eles postam lá. Então, vão lá. Vão fortalecer o Instagram. E peçam o catálogo, meninas. Que eu vou mostrar agora. Vocês vão ficar loucas. Porque é muita coisa linda. Meninas, olha só que perfeição. Short jeans. É um fornecedor bem completo, tá, gente? Tem muita variedade de modelos. Tem calça, tem short, tem saia. Então, tem muita coisa bacana. Dá pra vocês ter aí uma variedade bem boa. Olha só. Com eles, vocês vão encontrar todos os modelinhos, tá? Que eu acredito que ainda vai ter esses modelos. Mas se não, eles lançam coleção nova direto. Então, vai ter uns outros ainda mais lindos. Só pra vocês verem aqui mais a qualidade, né? Das peças que é impecável, gente. O jeans é muito bom. Olha só. Acabamento perfeito. Isso é muito importante. Porque essas peças com acabamento perfeito vestem super bem. Então, olha que linda, gente. Essa aqui tem esse detalhe aqui, ó. Muito, muito, muito perfeito. Olha isso. E... Não tô esquecendo, né, gente? Valor. Então, valor 40 reais, gente, no atacado, tá? Olha só que lindo. Veste super bem. E lembrando também que eu vou fazer provador pra mostrar pra vocês como que as peças vestem. Meninas, mais um modelinho. Olha que lindo. E olha que interessante. Vêm todos com bolso aqui na frente. Gente, o pessoal presta muita atenção nisso. Isso aqui é um valor agregado na peça. Quando tem bolso na frente, as meninas preferem. Então, que bom que esse fornecedor faz o bolsinho na frente. Porque, normalmente, a maioria não fazem. Mas olha que lindo. Tem esse modelinho também, que é uma cor mais escura, uma lavagem mais escura. E olha esse, que eu amei. Claro que eu pedi minha numeração, porque eu já quero, gente. Olha que lindo. Muito perfeito esse modelinho. E vocês não vão acreditar o valor. Gente, esse modelo, 35 reais no atacado. Olha que perfeito. Aí tem nessas duas, nas duas lavagens. Olha que lindo. Eu amei esse, gente. Olha, bolsinho na frente, muito perfeito. Olha que perfeição. Mais um modelinho. Olha que lindo, gente. Questão de lavagem. Tudo muito bem feito, ó. O jeans de muita qualidade. E olha que perfeito. Numeração do 36 ao 44, tá bom? Olha que lindo. Mostrar um pouquinho mais os detalhes. Esse tem botãozinho encapado, ó. E olha só. Esse aqui é um pouquinho menor, mas é o mesmo modelo. E olha que bacana, gente. Por apenas 30 reais esse modelo. Então, tem de 30, 35, 40, tá? Tem uma variedade de preço também. Esse também tem bolso, ó. Pra vocês verem. Bolso na frente. Tá todo... Toda a diferença, gente. Quando tem bolso na frente, vocês vão... Eu acho que a maioria de vocês já perceberam. É o que minhas clientes amam quando tem bolso na frente. Mas olha que lindo, gente. Vocês sabem que eu sempre trago fornecedores que tem preço e qualidade. Porque não adianta vocês querem coisa amare de bem baratinho. Só que é uma coisa, gente. Que não vai vestir bem. Não é bonito. Então, não vende. É mais difícil. Então, é melhor vocês terem um preço de 30. Vocês compram shortinho de 30 reais. 35, 40. E aí vai vender mais rápido. Porque é peças bonitas, de qualidade, né? E... Olha só. Muito perfeito, gente. Apaixonado. Gente, desde a primeira vez que eu comprei com eles, que eu comprei com mãe, a gente notou a diferença em questão do jeans. Esse jeans deles, eles trabalham com jeans mais encorpado. Jeans mais grosso. Isso aqui veste muito bem. E tem bastante lycra. Então, imagina um jeans grosso com muita lycra, né? Eita, agora até me enrolei. Com muita lycra. Então, ele veste muito, muito bem, gente. Sério. É de alta qualidade. São peças de alta qualidade. Com um preço incrível. Olha só. Esse aqui tem os detalhes de... E olha só a lavagem dessa calça, gente. Muito perfeito. O jeans é muito bom. Acabamento perfeito. Bolso na frente, como eu acabei de falar pra vocês. Olha só. Super cintura alta. E muito, muito linda, gente. Muito, muito linda. Eu vou abrir pra vocês verem melhor. Olha só que linda, gente. A lavagem eu amei. E foi isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Lembrando que amanhã eu vou tentar amanhã mesmo fazer o provador de divulgação também dos dois fornecedores dos conjuntinhos. E também do jeans pra vocês verem como que veste bem, tá? Porque que veste, veste, meninas. Não perca nem tempo. Pode ir. Vocês já sabem que quando eu indico fornecedor, vocês já sabem que é fornecedor bom. É todos de confiança. Podem fazer pedido tranquilas, tá, meninas? É... Adreality mesmo. É uma loja muito bacana. Eu sempre comprei lá com eles quando eu viajava. Conheci lá em Toritama quando eu fui. E amei as peças. São de alta qualidade. E o preço é muito bom. E eu esqueci de falar o preço da calça. Gente, a calça, R$50,00. Qualidade excelente, excelente. Em questão do jeans, acabamento, lavagem, muito perfeita. Por apenas R$50,00 de um atacado. Então olha só quanto preço bom, gente. Então mereço o like, que eu sei que vocês têm muita gente que ainda não deu. Então já dá o like aí pra mim. Já vou me despedir porque eu já vou editar esse vídeo agora mesmo. Pra postar pra vocês. Gente, olha, minha pele tá oleosa. Pra vocês verem que tem que trabalhar, tem que lutar. Eu não parei um minuto hoje, vocês acreditam? Mas é isso, gente. Muita gratidão. Quando a gente trabalha, quando a gente se dedica, tudo dá certo. Coloca Deus na frente e tudo acontece. Então não desista dos seus sonhos. Muita gente tem certeza que tá desmotivada. Que acha que não vai dar certo. Mas vai, gente. Foquem nos objetivos. Foquem nos sonhos de vocês. Lutem por eles. Não desista dos seus sonhos. Muitas vezes já passou pela minha cabeça de desistir. Mas e aí se eu tivesse desistido? Eu não estaria onde eu estou hoje. Então tenham paciência. Façam compra. Tragam novidade pra loja de vocês. Eu vejo a diferença aqui na minha loja. Tá parado. Quando eu trago novidade e começo a vender de novo. Começa a vir cliente. Então novidade, peças novas. Invista em coisas pra loja de vocês. Em questão de iluminação pra tirar foto. Pesquise bastante pra vocês tirarem foto mais bonita, mais atraente. Que tipo, internet hoje em dia é o que mais vende. E aí eu aqui num vídeo de parceria. Já tô aqui falando. Mas vai deixar pra outro vídeo, viu? Mas é isso, gente. Não desistam dos seus sonhos. Corram atrás. Lutem. Mesmo que uma hora desse você esteja aqui, olha. Nessa situação. Quem é vaidosa tá aqui, viu, minha gente? Mas tem hora que a gente tem que parar um pouquinho. E focar nas coisas que a gente tem que focar. E eu tô mega feliz. Amei as parcerias. Ai, gente. Tô apaixonada pelo jeans. Apaixonadíssima. Eu amei. 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 Gente, e o atendente. Eu esqueci de falar. O atendente. É uma educação. Responde com calma. Então, assim. Vão lá falar com eles. E é isso. Até o próximo vídeo.